Alô pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Pereira e esse é o canal Marto Pires. Hoje iremos resolver a questão 117 Enem 2019, Caderno Azul. Vamos resolver essa questãozinha aqui. A questão é o seguinte, tem uma feira de ciência onde o estudante vai demonstrar os princípios da conservação de energia. Para isso ele divide em duas etapas. Na primeira etapa ele explica que à medida que o disco desce, esse disco aqui chamado disco de Maxwell, ele explica na primeira etapa que à medida que esse disco desce, a energia potencial é convertida em energia cinética de translação e rotação, até esse ponto B. Na segunda etapa ele deseja determinar o valor dessa energia de rotação. Aí aqui o texto continua, ele diz que a aceleração da gravidade é 10 e que a velocidade linear do centro de massa é desprezível, ou seja, a velocidade de translação é desprezível aqui no ponto B. Aliás, na medida que o disco desce. E aí ele considera a velocidade de rotação, a velocidade angular que deu o disco. Em seguida, ele mede a altura desse ponto B até o chão. Ele chega a um terço. Então, aqui ele dá a largura, o comprimento e a altura dessa estrutura aqui. Aqui a largura ele deu, deu o comprimento e deu a altura. Para nós aqui interessa essa altura, a altura é exatamente esse valor aqui, 410 milímetros. O resultado do cálculo 2, ou seja, ele quer energia de rotação. Muitos alunos que me procuraram, eles estavam em dúvida o que a questão estava querendo, que energia é essa? Aí você tem que vir e ler aqui no texto. Está dizendo que na segunda etapa ele quer determinar a energia cinética de rotação desse disco. Então, vamos lá. Eu vou colocar um olho bem aqui nessa direção. Estou enxergando aqui essa situação aqui nessa posição. Então, fazendo o esquema, aqui é o ponto A, que está em relação a essa base, uma altura H. Aqui, nesse nível que ele está querendo, bem aqui no ponto B, está o disco. Você está olhando aqui de forma lateral. Um terço, que é a distância do ponto B até essa base. Um terço da altura. Daí nós temos o seguinte, o texto fala em conservação de energia. Então, nós temos, ó, energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Lembrando que ele diz aqui na primeira etapa que ele tem energia potencial. Não tem cinética porque o disco foi abandonado do repouso. Então, nós temos aqui energia potencial, MGH, em relação à base. Que é igual, neste ponto aqui, você tem a altura. Então, tem energia potencial nessa região aqui, de B até o solo. Então, nós temos MGH, um terço, que aqui é um terço da altura. Ele falou no texto. Mais a energia de rotação do disco. Visto que não tem energia cinética, que ele está considerando a velocidade angular considerada. Ele vai considerar a velocidade angular, mas a linear é desprezível. Então, não tem cinética linear. Daí, isolando aqui a energia de rotação, nós vamos ficar com essa energia potencial, menos essa energia potencial aqui. Tirando o MMC só desse lado aqui, nós temos três. Vamos ficar com três MGH, menos MGH, um terço de H. Fazendo essa continha aqui, nós temos três, menos um, dá dois terços de MGH. Substituindo, dois terços, a massa está em grama. Transformei aqui para quilograma. Basta multiplicar por dez, menos três. Esse dez aqui é a seleção da gravidade. Quatro cento e dez é a altura que ele deu aqui, só que está em milímetro. Então, um metro tem milímetro. Então, um milímetro tem dez a menos três metros. Transformando para metro. Fazendo as contas, nós vamos ficar com dois terços vezes dez. Fazendo a continha, nós vamos ficar com dois terços vezes trinta, vezes dez a menos três, porque trinta é trinta gramas. Então, transformando para quilograma abaixo, vai multiplicar por dez a menos três, vezes a seleção da gravidade, que é dez. Aqui, a altura é quatrocentos e dez milímetros. Transformando para metro, fica com quatrocentos e dez vezes dez a menos três. Efetuando essas continhas aqui, a dica que eu dou é fazer o seguinte. Trinta dividido por três dá dez. Dez vezes dez dá cem. Se dez vezes dez a menos três, vai dar dez a menos um. Com esse dez a menos três, vai dar dez a menos quatro. Aí, eu fico com dois vezes quatrocentos e dez, vai ficar o de cento e vinte. Vezes dez a menos quatro. Pulando a vírgula, nós vamos ficar com oito vírgula dois vezes dez a menos dois joule. Sendo assim, a opção letra B de bola. Ok, pessoal? Então, aqui a gente encerra essa aula. Não deixem de se inscrever se não for inscrito. Deixe seu like, comente e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho